Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi essa igreja, a coxinha da menina Eu vi o passado, eu quase me acabo Contratiu de gado ele é brasileiro Contratiu de gado ele é brasileiro Olha o revelado dela, olha o revelado dela Viver, virou de rei, virou de rei Ela já tinha que estranhar, ela já tinha que estranhar Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a filheta, a garacinha da menina Eita, eu vi o barbaco, enquanto o mercado não olhava Porque ela se chama na cabeça, ela recebe o papo Porque ela se chama na cabeça, outra vez que a luna é brasileira E ela se chama na cabeça, ela se chama na cabeça Porque ela se chama na cabeça, outra vez que a luna é brasileira Que cara tá de moto agora Que vai andar a moto Vai ser uma motinha do papai da minha fã Colou pra Java Java meu filho Cadê o seu carro hein Vai vir lá Eita pressão Eita pressão Eita pressão Eita pressão Eita pressão Eita pressão O 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 When it DM SHELLS E aí Valeu, velho! Uh, oh, oh! Uh, oh! Ô, 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 ô. Em minha voz, baixinho, baixinho, baixinho Dona, Dona, Dona nada 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 ae 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 Chega pra cá Chega pra cá Eu vou ter um corpo arrepiado pra entender Me encarecer Me encarecer A gente se grita pra beijar Chega pra cá Chega pra cá E com a moça Todo mundo vai se parecer Me encarecer Me encarecer Quem não sabe o que é sofrer Por alguém que não conseguia Se junta